Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Então é só você marcar Para você conseguir resolver isso Você vai marcar essa caixa aqui Enviar para mim todas as notificações desse canal Você clica aqui Salvar, pronto A partir de agora, toda vez que a gente fizer Um novo upload para o canal Você vai ser notificado por e-mail Ou então Lá no Gmail Então é isso que eu queria Mostrar para vocês Ou então vocês podem fazer de um outro jeito também Quando você estiver visualizando O vídeo Deixa eu carregar aqui Isso é muito importante Que vocês façam isso Para você estar recebendo todos os uploads Porque tem pessoas Que se inscreve aí Que acham que estão recebendo Todas as notificações, mas na verdade não está Porque o próprio YouTube Ele tem essa grande dificuldade Em estar repassando nosso conteúdo Para vocês que é inscrito do canal Então Note que tem aqui Onde tem inscrito Vai ter Eita Eu acabei clicando em cancelar a inscrição Você clica aqui Nessa chavinha Espera carregar Deixa eu me inscrever de novo Apertei errado Pronto Depois que você clica aqui Notem Que ele não vai estar ativado mais Está vendo Ele não está ativado Quando acaba de se inscrever Então é uma boa Aqui né Toda vez que você for se inscrever Você clica nessa chavinha E marca esta opção aqui Tá Aí assim Você ficará informado Com todas as notificações Do nosso canal Então era isso Eu queria passar para vocês Porque o YouTube Ele está com essa grande dificuldade Pelo fato de ter muitas inscrições Muito YouTube Tá Muitos vídeos Então Ele tem essa grande dificuldade Aí Não só funciona comigo Mas Como um todo Toda a galera Que é Criador de conteúdo Do YouTube Tá Então O nosso vídeo De aviso de Wii Vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham compreendido E façam isso Para que você ajude Não só Ao nosso canal Mas como você Fique informado também Com todas as nossas atualizações Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau